Te Sinto Tão Longe Eu sei que com você o papo é reto Amor da minha vida Minha conquista Você é uma ilha Você é uma ilha Onde as ondas quebram perto Nesse mar azul eterno Teu sol leiro me ilumina Você é minha mina Te sinto tão longe, 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 longe Mas te quero perto Eu sei que tem coisas que eu faço Que você não acha certo Te sinto tão longe, 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 longe Mas eu ser honesto Prometo ser correto Pois eu sei que com você o papo é reto Eu sei que com você o papo é reto Amor da minha vida